Fala, meus queridos! Bom dia! Eu trago boas notícias no dia de hoje. Fontes no exterior dizem que o governo Biden, com Blinken, está negociando com Maduro e lhe deu um ultimato. Maduro, ou você pede asilo ou você será preso. Mas você tem que tomar essa decisão até o dia 5 e o relógio está contando. Exatamente. Ele deu um ultimato, você tem até o dia 5 para você escolher o asilo ou a prisão. Eu sou o Fábio, se você não é inscrito no nosso canal, dê o seu joinha, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no canal, monetize nosso trabalho com o Pix, com o Superchat, porque todos os dias às 6 da manhã nós temos 22 minutos com o Fábio. E nos 22 minutos eu vou bater esse papo com você sobre essa fonte no exterior, falando sobre isso. Você acredita? Você não acredita? Eu vou tentar explicar para vocês tudo o que está sendo falado. O meu papel como jornalista investigativo é pegar todas as fontes do exterior e trazer essa notícia para você e eu e você juntos analisarmos. O que está acontecendo de verdade? É possível isso? É possível isso? E a gente debater sobre isso. E lembrando que às 15 horas, todos os dias, nós temos uma live exclusiva para você. Lá no outro canal chamado Fábio Tom. Lá nós temos mais tempo para responder sua pergunta e tudo. Então vamos lá, vamos pensar junto aqui, eu e você agora, num papo aqui sobre essa situação do Maduro. O Biden diz até o dia 5. Por que o dia 5? Porque dia 5 é dia da eleição. Então no dia 5 nós teremos um outro presidente. O Biden ficará até o dia 20, mas no dia 5 um novo presidente vai ser eleito nos Estados Unidos. Pode ser a Biden, Deus me livre e guarde, ou pode ser o presidente Donald Trump. Então ele ganha no dia 5. Então uma das objetivas do Biden é fazer campanha política. Ele conseguir resolver o problema da Venezuela, pode agregar um pouco para a política dele. O Biden, ele quer que isso aconteça antes que ele deixe a presidência. Ou seja, no dia 5 já está resolvido. Então ele ganha aí talvez até alguns votos em cima disso. Agora, aí você vê, mas Fábio, os Estados Unidos oferecendo imunidade. É, você lembra que a própria Marina, a Corina Machado ofereceu também? Então você já vê, olha o que a fonte está falando e a gente analisa a Corina Machado também disse. Ela falou que tem dois pontos. Um, você pode pegar um asilo, a gente dá imunidade para você ir para onde você quiser ou a gente vai ter que brigar, porque você não vai ficar como presidente. Então ela basicamente falou a mesma coisa. Então os Estados Unidos e a Venezuela concordam em dar uma imunidade para ele. O Maduro, ele pode escolher. Tem os países próximos da Venezuela e tem países longe da Venezuela, onde ele pode pedir asilo político. O Panamá já se levantou e falou, Maduro, se você respeitar a vontade do povo, venha para o Panamá e aqui você terá um asilo. Você estará aqui protegido, imune. E os Estados Unidos dizem, você está imune. Porque os Estados Unidos não vai prender em lugar nenhum. Vai ser uma imunidade ao Maduro, sua família, seus amigos, seus aliados, etc. E tal. Se ele não quiser, Panamá também, a República Dominicana também ofereceu. E também, se ele quiser ir para longe, você tem a Turquia, onde o Maduro já roubou bilhões de dólares em ouro. Então o dinheiro dele está todo lá. Então você pensa, peraí, o Maduro, ele tem bilhões no exterior, ele tem vários países que o aceitam como um asilo. Por que que ele ficaria na Venezuela e se arriscaria a ser preso? Também a fonte do exterior disse que Lula irá soltar a mão do Maduro. Olha, uma coisa que eu venho falando há algum tempo, que eu acho que existe a possibilidade do Lula soltar a mão do Maduro. Pode até ser um teatro, mas na frente da televisão, no espelho, ele vai soltar a mão do Maduro. Mas por trás pode continuar. A mesma coisa na Nicarágua. Os ditadores já se romperam. Então o que está dizendo a fonte é que tudo indica que Lula vai soltar a mão do Maduro. Aí o Maduro vai ficar sozinho, pressionado. O México ainda vai apoiar, o Colômbia ainda vai apoiá-lo. Ele pode buscar asilo no México ou na Colômbia. Então esse é o ponto que ele pode. Agora vamos lá. A prisão, Fábio. Como é que uma prisão pode ser feita? Como é que se Estados Unidos pudesse prender, já teria prendido. Por que que não prende? Bom, primeiro que eu não tinha opinião popular para fazer certa prisão. Segundo que eu e você, nós fizemos vídeo sobre isso, aonde o Black Waters falou, olha, dá 100 milhões para a gente. Senta, relaxa e veja o que vai acontecer. Então eles falaram para todo mundo que se derem 100 milhões para eles, você terá o Maduro vivo ou morto. Isso que eles falaram. Agora pensa uma coisa comigo, gostaria que você pensasse. Se a Venezuela vira uma democracia, o Maduro cai, claro que os Estados Unidos nessa negociação está negociando também benefícios para os Estados Unidos. Os Estados Unidos não estão ajudando a Venezuela exclusivamente porque eles estão fazendo caridades ou porque eles apoiam a democracia. Claro que eles apoiam a democracia, claro que eles querem a caridade, claro que eles querem que as pessoas estejam bem de vida, mas eles também querem, ó, dinheiro, negócio. Então é óbvio, se eu, Estados Unidos, concordei com a Corina Machado, que a gente junto vamos tirar o Maduro. Então é claro que ela vai fazer negociação com os Estados Unidos. Aí eu pergunto para você, o que é 100 milhões de dólares quando você tem todo petróleo venezuelano para você explorar? Cara, esses poços de petróleo, eles levantam bilhões de dólares. Não são 100 milhões. Pessoal, são bilhões e bilhões de dólares que você consegue pegar na Venezuela de petróleo, de resources, né? Tem muita coisa que você pode pegar na Venezuela. Então se você observar, 100 milhões de dólares não é nada. Estou dando só para você um exemplo. Um exemplo de que existe sim a possibilidade de prender o Maduro com essa possibilidade de que uma oposição que assuma a Venezuela seja uma oposição ligada aos Estados Unidos. Ou seja, porque se você prende o Maduro, aí entra o 2, o 2 e também odeia os Estados Unidos, você não tem benefício. Mas se você consegue derrubar o regime e você consegue colocar o regime pró-Estados Unidos, aí, meu amigo, 100 milhões não é nada. 100 milhões é dinheiro de pinga, não é nada. Você vai arrancar bilhões e bilhões e bilhões da Venezuela. Isso aí é fato, incontestável. Agora, vamos entender. Então, Fábio, você acha, então, que o Maduro vai aceitar o asilo? Maduro vai aceitar a imunidade e ele vai morar em algum lugar? Eu não acho que Maduro vai aceitar essa imunidade, cara. Eu não acho. Então, os Estados Unidos vai querer prender o Maduro, vai ter que prender o Maduro. Eu acho que está caminhando cada vez mais para a gente escalar as coisas e começar um tom de uma guerra civil na Venezuela. Eu não sei, pessoal, eu não sei o que o futuro, né? Só Deus sabe o amanhã. Mas as coisas que estão acontecendo agora, tudo indica que Maduro não vai aceitar esse tipo de coisa. Por quê? Se o Maduro aceita ser um asilado, o Maduro vai ser conhecido como o único ditador na história da Venezuela que foi asilado. Será que ele vai querer isso? Será que o dinheiro vai falar mais alto e ele vai ser asilado? Não sei, cara. Mas eu acho muito difícil o Maduro aceitar essa proposta. Agora, o Lula soltando a mão dele e tendo uma pressão dentro da Venezuela maior e maior, com a oposição levantando os soldados, o Maduro vai ficar cada vez mais capenga. E lembrando que os anônimos, os hackers, eles estão indo para cima do Maduro. Já estão tirando dinheiro dele, já estão pagando os luzes, estão roubando todos os documentos. Cada dia eles descobrem mais coisas sobre o Maduro. E está acontecendo. Eu vou até fazer um vídeo agora, terminando isso aqui. Assiste esse outro vídeo que eu vou colocar aqui, que é de algumas coisas que os anônimos estão fazendo agora, que é realmente roubando aí, roubando o dinheiro do Maduro, causando ataques em todos os lados. A Venezuela está desesperada com tantos ataques dos anônimos, dos hackers que têm acontecido esses dias. Então observe o próximo vídeo que vai ser interessante sobre isso. Então o que o Maduro pode fazer? Ele pode resistir. Ele pode resistir por um tempo, mas ele não tem mais o apoio. Você fala, mas Fábio, ele tem apoio da China, ele tem apoio da Rússia. Sim, mas a China e Rússia estão muito longe. A China não vai vir para a América do Sul defender a Venezuela. Não vai vir. Não vai, cara. Não vai, não vai, não vai. Eles estão tão confusos. Cara, a Ucrânia acabou de invadir a Rússia em vários lugares, territórios que já são considerados russos. E eles estão com o maior problema lá. Eles não vão entrar num problema aqui na Venezuela. Não vão fazer isso. Então a situação está muito ruim para o lado do Maduro. Está muito ruim. Mas ele é um cara do mal. Ele é um psicopata. A gente não pode sentar aqui e pensar, ah, o Maduro vai aceitar de boa. Tomara que ele aceite. Eu sei, eu gostaria que ele fosse enforcado, né? Eu gostaria que ele fosse preso. Mas se ele aceitar sair na paz, aonde ninguém mais vai morrer, não vai ter mais demoramentos de sangue, eu aceitaria também esse acordo. Como a Corina Machado aceitou, eu também aceitaria. Ele vai gastar o dinheiro que ele roubou, vai para outro lugar, a Venezuela fica livre, começa a crescer e mais e mais e mais dinheiro será feito na Venezuela. Eu acho que essa seria a jogada, né? Seria a nossa visão. É melhor fazer isso. E o Biden, ele quer isso, obviamente, porque no dia 20 também o Biden sai. Lembrando que no dia 20, o Biden deixa a presidência dos Estados Unidos e nós teremos um novo presidente, ou o Lula ou a Kamala Harris. Amigo, Lula, olha que porra é essa. O Trump ou a Kamala Harris. Então, se o Trump ganha as eleições, dia 20 ele sobe a rampa, aí o negócio vai ficar mais difícil ainda para o Maduro. E o Maduro está pensando isso também, porque tudo indica que o Trump vai ganhar essas eleições. Ainda que a Kamala ganha, o Maduro também terá problema. Mas se o Trump ganhar, o problema vai ser muito maior, porque o Biden vai tentar prender o Maduro, de acordo com as fontes aqui, seria antes de janeiro, antes de novembro. Seria até o 5 de novembro a data que supostamente foi dada ao Maduro. E tem até o dia 5 para resolver isso. Se dia 5 não for resolvido, aí o Biden vai ter do dia 5 de novembro até o dia 20 para cumprir o que ele prometeu. Ou prender o Maduro. Ir atrás do Maduro e fazer esse regime me derrubar. Eu acho que a situação está complexa, mas é possível. Fábio, então você acredita que essa fonte é verdadeira que está falando nos Estados Unidos? Cara, a gente tem que analisar. Nós temos que analisar, pegar, como falei para você. Eu tenho que pegar todas as informações, jogo nas redes sociais e ver vocês. Vocês têm muitas pessoas muito inteligentes no nosso canal. E vocês me trazem muita ideia. Vocês falam, vocês debatem. E a gente tem que chegar a essa conclusão. Ontem mesmo, eu botei um vídeo, aonde tem um cara que era um piloto de F-16 na Venezuela, um cara que era um oficial, dizendo, olha, o Gonzalez, é só você dar a ordem que eu estou sobre o comando. Estou contigo. E cada vez mais nós vemos soldados fazendo isso. Então a pressão está subindo, está crescendo a pressão. E você vê que o Maduro está incomodado. Ele falou agora, ah, eu vou prender a Corina Machado. Vou prendê-la, vou prendê-la. Cara, será que ele tem coragem de prendê-la mesmo? Porque a Corina Machado está preparada para morrer. Ela está preparada. Ela não está comigo. Cara, ela fez uma manifestação. No dia que o Maduro disse que ia prendê-la, ela fez uma manifestação no meio da cidade, com multidão de pessoas, milhares de pessoas com ela. Então ela não tem medo de morrer. Eu acho que ela já entregou a vida a Deus e para ela morrer é ganhar. Para ela morrer é vitória. Parece que ela quer se tornar um mártir. Somente sendo um mártir, talvez ela consiga mudar a Venezuela. Talvez a Corina Machado, ela acha que a única forma de libertar a Venezuela é ela morrendo. E por isso que ela está tão corajosa. Por isso que ela está tão à frente. Porque nós sabemos, né? Aquela primavera árabe, ela aconteceu com a morte do rapaz. Várias revoluções do mundo aconteceram com a morte de alguém. Aquela morte, ela não foi em vã. Aquela morte levantou o povo. Então pode ser que ela pense dessa forma. Não sei, cara. Eu não sei. Mas da maneira que ela é corajosa, da maneira que ela vai para as ruas, da maneira que ela faz os protestos, cara, eu vejo essa mulher como uma mulher muito guerreira. Algumas pessoas falam, mas Fábio, ela é de esquerda. Cara, eu não sei se ela é de esquerda, não. A visão dela, as coisas que ela fala, a luta que ela tem lutado, eu acho que ela, no máximo, se a gente for o caminho da esquerda, ela é centrão. Ela é talvez uma centro-esquerda. Que agora, com tantos ataques da esquerda, ela tenha se tornado cada vez mais de direita. Ela tenha caminhado cada vez mais para a direita por causa dos ataques da esquerda a ela. A esquerda não aceita ninguém. Você vê no Brasil, no Brasil até o Ciro Gomes já está dizendo que é de direita. Por quê? Porque se você fala as verdades contra o Lula, contra a extrema esquerda, você é atacado. O Willemansky. O Willemansky era alguém de esquerda. Hoje, você acredita que o Willemansky é de esquerda? Você observa o Willemansky hoje e fala o Willemansky é um cara de direita hoje. É um cara que luta pela liberdade, é um cara que luta pelos direitos das pessoas pela Constituição. Então, eu acho que as pessoas, às vezes, elas são empurradas para a direita. Talvez ela nem gostaria de ir para a direita, mas são empurradas, empurradas para a direita. Então, eu acho que existe, sim, tudo isso é possível. Eu acho que existe a possibilidade do Maduro olhar e falar assim, cara, o negócio está ficando ruim para mim, vou acabar perdendo família, vai morrer um montão de gente, não vou ganhar nada, porque, pensa comigo, a situação já está ruim para ele. Se ele dobra a aposta e mata uma Corina Machado, começa a matar o povo, esse número começa a crescer para 100 mortes, 200 mortes, o que vai acontecer? Ele vai ficar num ponto que não tem mais saída. Aí ele terá que sair, entendeu? No momento, ele tem que sair. Se ele fizer isso, aí, com certeza absoluta, ele tem que sair. Então, ele não tem escapatória. Ele não tem para onde correr. Ou ele vai sair por bem ou vai sair por mal. Então, pode ser que ele pense sobre isso e fale, sabe o quê? Cara, eu vou sair, vou pedir azida, vou curtir o resto da minha vida com esses bilhões que eu tenho. Essa possibilidade, eu acho que é possível. Não sei, mas é possível. Possibilidade existe. A possibilidade, dois, é ele ser preso. Existe, existe. Não é tão fácil assim prender ou matá-lo, porque é um ou outro. Eu acho que existe a possibilidade também. Olha o que Israel faz. Cara, Israel eliminou o número um do Hamas, eliminou o número dois de Hezbollah em 12 horas. Israel poderia. A inteligência, junta com os Estados Unidos, poderia eliminar a Almadura assim. Assim. Então, existe a possibilidade. Claro que você não pode ter um país que você ataca outro país, que você está declarando guerra, etc e tal. Mas, quando você já está à beira de uma guerra civil, vamos ver, né? E outro, o Blackwater poderia fazer o trabalho, não é um país. São pessoas, mercenários, etc e tal. Então, não é um país. Então, isso pode acontecer. E o outro ponto é nada disso acontecer. O Maduro não pedir asilo, o Maduro não ser preso, o Maduro continuar solto, chutar o balde e virar o superditador e prender todo mundo e começar a fazer, aumentar, dobrar a aposta, continuar lutando o que ele está fazendo. Eu acho que tudo isso está na mesa. O que nós temos que fazer agora é continuar essa luta. Porque falar de Venezuela é falar de Brasil. A grande mídia, a velha mídia, está dizendo aí em todos os lados que, por causa do voto impresso, eles conseguiram provar que a eleição foi roubada. Olha aí. Pelo voto impresso, conseguiram provar que Maduro perdeu as eleições. Então, o Maduro falando o que está falando, por exemplo, que os manifestantes são terroristas, aí os jornalistas da Globo falam, os manifestantes, como é que pode? Que absurdo. O Nicolas Maduro dizendo que os manifestantes são terroristas. Que absurdo. Mas absurdo, Globo? Não é a mesma coisa que vocês falam das pessoas no dia 8? Que as pessoas no dia 8 são terroristas? Onde você tem uma mulher que pintou um negocinho ali? Pessoal, olha o Xandão, a Xandoca. Ele liberou duas pessoas essa semana. Você não acha que foi pela pressão da Venezuela? Claro que foi. As pessoas estão começando a olhar e chamar o Nicolas de Moraes ou o Alexandre de Maduro. Alexandre Maduro. As pessoas olham para a Venezuela e elas começam a observar o Brasil. Venezuela tem quase 2 mil presos. Brasil tinha mais de 2 mil presos. Venezuela chama manifestantes de terroristas e prendem eles. Brasil. A Xandoca chamava de manifestantes de terroristas e prendeu eles. É a mesma coisa, pessoal. O Maduro cria guerra com o Elon Musk. O Xandoca cria guerra com o Elon Musk. Maduro quer censurar as redes sociais. O Xandoca quer censurar as redes sociais. Ah, não é censura, Fábio. O que eles querem fazer é regulamentar. Tá bom. Regulamentar é uma palavra muito bonita que substitui ou é um sinônimo de censura. Então, é a mesma coisa. Então, quando a gente fala da Venezuela, que eu tenho falado bastante essa semana, e não vou parar de falar, principalmente no nosso live de 15 horas, que a gente fala mais ainda, explica mais ainda, traduzimos as falas da Corina Machado, porque a gente precisa falar mais disso. Tem milhares de canais falando de tudo. Poucos são os canais falando de Venezuela. Então, nós nos tornamos esse veículo que fala pra vocês de tudo que acontece aqui no exterior. Por isso que, daqui a pouquinho, terminando aqui, já vai começar agora o outro vídeo, pra você ver. Dá uma assistadinha, assiste rapidinho também, que falamos sobre exatamente um pouco que a gente falou ontem, que é o Anonymous, indo com tudo pra cima do Maduro pra rasgar, tirar tudo que ele tem. E que bom. Então, o Maduro tá sob pressão. Então, eu acho que as três coisas podem acontecer. O Maduro pode pedir asilo, o Maduro pode ser preso, ou o Maduro pode continuar com o ditador, mas certamente ele irá cair. Ele não vai ficar pra cima, porque, enquanto mais ele aumenta essa pressão e mais pessoas ele mata, mais vidas ele destrói, mais difícil será para que ele deixe isso pacificamente. Porque a proposta de um asilo político está feita agora, antes dele começar as atrocidades. ele começar a matar pessoas, começar a destruir vidas, aí, meu amigo, essa proposta vai sair da mesa e vai ficar só a opção um, amém, dois e três. Ou seja, ou ele vai ser preso e morto, ou ele vai continuar como ditador destruindo a Venezuela. Não vai ter mais a opção dele pegar um asilo, tá bom? Então, Deus abençoe a todos vocês, tenha um dia maravilhoso. O que vocês acham, galera? Vai no comentário, fala pra gente sobre isso, tá bom? Tchau, tchau. Te vejo depois.